No vídeo de hoje, vou ensinar alguns procedimentos para deixar sua conta do Google muito mais segura. Lembrando que a conta Google é a mesma do YouTube, portanto faça os procedimentos para proteger o seu canal. Todo procedimento será feito pelo celular. O processo é o mesmo pelo computador. Em seu celular, puxe a barra de notificações e clique na engrenagem. Procure por Google. Clique em cima. Nesta tela, selecione a conta em que você deseja proteger, com uma camada extra de segurança. Basta clicar em cima do e-mail. Após selecionar a conta desejada, clique em gerenciar sua conta do Google. Puxe a barra para a esquerda e clique em segurança. Role até o final. Clique em gerenciar o acesso de terceiros. Basicamente, aqui vamos ver quais os sites ou aplicativos com acesso a nossa conta. Nesta tela, temos duas opções. A primeira, que são os apps de terceiro com acesso a conta. Como podem ver, a minha conta possui apenas três. E a segunda, fazer login com o Google. Que nada mais é do que aqueles sites ou apps que disponibilizam a opção de fazer o login com uma conta do Google, sem a necessidade de realizar um cadastro. Remova todos que você não usa ou não conheça. Deixe apenas os que você confia. Para remover, basta clicar em cima e em seguida, remover o acesso. Nesta opção, é muito importante que você remova todos os que você não usa ou não conheça. Como pode notar, a maioria é confiável. Mas não estou usando quase nenhum. Em Google Apps, são os apps da Google. Remova os que você não usa. Clique em voltar. Em seu dispositivo, clique em gerenciar dispositivos. Aqui vamos encontrar todos os dispositivos que estão logados e os que já fizeram login nessa conta. O primeiro da lista é o que você está usando. No meu caso é o Redmi 7A. Clicando em cima, podemos ter acesso a mais informações como o IP daquele dispositivo. Observe que o meu tem uma lista gigante. Remova os que você não usa mais ou até mesmo não conheça. Basta clicar nos três pontinhos, sair e sair novamente. Faça isso com todos os que você deseja remover. Observe que alguns estão com o símbolo de exclamação em amarelo, informando o tempo de inatividade. Por padrão, a Google deixa o histórico dos dispositivos que fizeram login em sua conta nos últimos 28 dias. Clicando em revisar ocorrências de segurança, você encontra alguns avisos importantes sobre o histórico de alteração em sua conta. É muito importante que você sempre dê uma atenção a mais nessa tela. Clicando em cima, você pode obter mais detalhes. Clicando em e-mail de recuperação. Observe que minha conta não possui nenhum e-mail de recuperação. Resumindo, as chances de recuperar minha conta diminuem muito. Digite sua senha. Próxima. Adicionar e-mail de recuperação. Digite um e-mail de sua confiança. Clicando em concluído. Caso queira alterar futuramente, basta clicar no lápis. Volte. Agora vamos adicionar um telefone de recuperação. Lembrando que telefone de recuperação não é a mesma coisa de telefone de login por SMS ou ligação. Essa é apenas uma forma a mais de recuperar sua conta caso você perca a senha ou até mesmo seja hackeado. Digite sua senha. Próxima. Clique em Gerencie seus números de telefone. Caso você já tenha um número, ele vai aparecer aqui. Se aparecer um número que você não usa mais, aproveite e atualize. Clique em Adicionar agora. Digite sua senha e clique em Próxima. Clique novamente em Adicionar agora. Digite o ddd100 e o zero e por fim o número completo. Clique em Próxima. Clique em Receber Código para validar o seu número. Digite o código enviado por SMS e clique em Verificar. Pronto. Número adicionado e verificado. Agora vamos para o próximo passo. Volte. De nada adianta realizar todo esse procedimento e não mudar a senha, né? Clique em Senha. Digite sua senha e clique em Próxima. Digite a nova senha. Lembre-se de usar letras maiúscula, minúscula, números e alguns símbolos como hashtag, arroba, porcentagem para que sua senha fique forte. Não use nada óbvio. Anote essa senha em algum lugar seguro. Uma dica é ter um caderno de senhas. Acredite, no papel é mais seguro. Clique em Alterar Senha. Clique em Primeiros Passos. Se o senha não estiver tudo verde, clique em cima para corrigir. Clique em Voltar. Vamos para o próximo passo. Pessoal, eu sei que é chato fazer isso tudo, mas essa é a única forma de deixar sua conta segura. Clique em Verificação em Duas Etapas. Clique em Próxima. Digite sua senha e clique em Próxima. Olhe a página e clique em Primeiros Passos. Digite sua senha mais uma vez. Aqui vamos configurar um celular para que toda vez que alguém tenta acessar sua conta, você vai precisar autorizar. Mesmo que a pessoa tenha sua senha, não será possível acessar. E você será notificado na hora. Se você não está vendo o seu celular, clique em Não Ver Seu Dispositivo. Lembre-se que esse vai ser o celular padrão. É nele que você vai autorizar o acesso à sua conta. Clique em Tentar Agora. Toda vez que alguém tentar acessar sua conta, você vai ver essa tela com duas opções. Não e Sim. Só clique em Sim, se for você que está acessando sua conta. Caso não seja você, clique em Não. E altere sua senha o mais rápido possível. Nesta tela vamos adicionar uma opção de Backup. Ela vai servir caso a gente perca o acesso ao celular. Particularmente, não gosto de colocar o meu número como opção de Backup. Pois teve uma brecha das operadoras em que o código ou a ligação eram desviadas. Assim o hacker conseguia o acesso à conta. Creio que já esteja corrigida essa brecha. Caso queira usar seu número, marque Receber código por SMS ou chamada e clique em Enviar. Vou usar a outra opção. Se você também vai seguir o mesmo caminho, clique em Usar outra opção de Backup. Aqui você vai receber 10 códigos de acesso. Cada um só funciona uma única vez. Se você usar os 10 códigos, é possível gerar mais. Lembre-se que esses códigos são de emergência. Só use se realmente precisar. Clique em Imprimir ou Fazer o Download para salvar os códigos. Salve em algum lugar seguro. Nada de deixar salvo em seu celular ou armazenamento em nuvem. Esses códigos são como sua senha. Portanto, muito cuidado. Clique em Próxima. Clique em Ativar. Vamos adicionar mais uma etapa de segurança. Localize o app Google Autenticador. E clique em Configurar. Se você usa Android, selecione Android e clique em Próxima. Primeiro, deixa eu explicar como funciona esse recurso. Vou deixar claro que esse é um aplicativo padrão da Google. Basicamente, ele é um gerador de códigos de acesso, que funciona sem necessidade de internet. Os códigos são gerados aleatoriamente, portanto nunca vai ser o mesmo. Quando a verificação do Google não funcionar, que no caso foi a que fizemos anteriormente, vai ser o Google Autenticador que vai liberar o seu acesso, por meio dos códigos aleatórios. Imagine que você tem algum arquivo em seu e-mail e precisa acessar de outro dispositivo. Porém, você não tem internet em seu celular. A primeira etapa só funciona com internet. A única maneira segura de acessar seria por esses códigos aleatórios. Outro fator é que, se a primeira etapa não funcionar, entra a segunda etapa, que no caso é essa como forma de segurança. Resumindo, é uma camada extra de segurança. Uma coisa muito comum é as pessoas perderem o acesso ao Google Autenticador, já que o mesmo não tem a opção de backup. Portanto, se você formatar seu celular, perde o acesso aos códigos e vai precisar fazer o processo novamente. Para resolver isso é bem fácil. Basta tirar um print da tela e salvar esse QR Code em algum lugar seguro. Instale o Google Autenticador em seu celular. Basta clicar aqui. Agora clique em instalar. Como eu já tenho, não preciso. Como não temos como escanear esse código, vamos clicar em não consegue ler o código. Copie essa chave. Abra o autenticador. Clique nos três pontinhos e marque a opção ver no modo escuro. Caso queira deixar o app em modo escuro. Clique no sinal de mais. Em seguida, digite uma chave fornecida. Em nome da conta, digite o e-mail da conta em que você está configurando. Eu ensinei isso no início do vídeo. Deixe de acordo com o horário. Em sua chave, cole aquela chave que copiamos. Observe que ela possui alguns espaços. É necessário remover todos os espaços para funcionar. No meu caso, tenho sete espaços para remover. Lembre-se que se você não remover os espaços, vai dar errado. Clique em adicionar. Para copiar o código, basta segurar em cima. Observe que tem uma espécie de um relógio. Quando o tempo acaba, o código muda e deixa de funcionar. Volte na tela em quem estávamos e clique em próxima. Volte no autenticador para copiar um código. Observe que o e-mail relacionado ao código fica abaixo. Não confunda os códigos quando tiver mais de um. Clique em cima e segure para copiar. Cole o código e clique em confirmar. Clique em concluído. Por fim, desmarque essa opção. Para que apenas o seu celular receba a insolidização do Google. Vou simular que alguém tenha o meu e-mail e minha senha. Vamos ver se a pessoa vai conseguir acessar. Observe que automaticamente ele pede para mim confirmar o acesso. Perguntando se sou eu ou não. Agora vou simular que o primeiro não tenha funcionado. Lembra que configuramos dois métodos de segurança? Como podem ver, ele pede o código do Google Autenticador. Mesmo clicando em tentar de outro jeito. Ele me dá aquela opção de emergência. Em que salvamos dez códigos de uso único. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Eu espero ter ajudado. E nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Para receber as novidades que posto aqui.